Bom, são 7 horas e 8 minutos, o Sebrae está com inscrições abertas para o curso gratuito SuperMEI. Organize seu negócio em Avaré. As aulas serão realizadas nos dias 22, 23, 29 e 30 de janeiro, das 6h30 da tarde até as 10h30 da noite no Sebrae aqui. O curso é voltado para o microempreendedor individual MEI e vai ajudá-lo a se enxergar como empresário e a organizar seu negócio. São 4 dias de curso com matemática diferente em cada aula. O Sebrae aqui está localizado na Rua Bahia, 1580, no centro de Avaré. Informações e inscrições nos telefones. Você pode descargar no 0800 também, tá? É o 0800-570-0800, 0800-570-0800. Ou então no telefone 3732-0747, 3732-0747. E é muito difícil ser empresário, é muito difícil ser empreendedor. Uma grande iniciativa do Sebrae. Pois é, numa cidade que gera poucos empregos como a Avaré, nós temos aí uma grande oportunidade para você que quer empreender. E o Sebrae tem uma expertise, é qualificado para poder orientar caminhos para empreendedores. Então vale a pena aproveitar essa grande oportunidade.